Qual foi o mais bem-sucedido movimento global contra a pobreza? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio traçaram poderosos objetivos, estabelecendo ambiciosas metas globais e medindo o progresso para acabar com a pobreza e para melhorar a vida dos mais vulneráveis. Desde 1990, 700 milhões de pessoas a menos vivem na pobreza extrema. Regiões em desenvolvimento alcançaram 91% de matrículas na educação primária. 2,6 bilhões tiveram acesso e aprimoraram os recursos de água potável. O número de novos infectados de HIV caiu 40%, mas nós podemos ainda muito mais. Aproveitando o estímulo gerado pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, temos a oportunidade de adotar novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Juntos, nós podemos construir um mundo melhor e um futuro brilhante. O tempo para agir é agora. 2015 é o ano da ação global. Nós temos essa grande e ambiciosa agenda diante de nós. Com os novos Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável, nós podemos mais e mais acabar com todas as formas de pobreza e garantir que ninguém seja deixado para trás. Nós podemos mapear um futuro digno para todas as pessoas de todos os países. Juntos, nós podemos transformar o mundo até 2030. Transcrição e Legendas por Quera de Moura